Olha só que trabalho bonito que tem esse kit casal renascença, é da Bitner 100% algodão, aqui na Zelo você encontra, dá uma olhadinha como ele fica na cama Olha que charme, acompanha nove peças A coxa de pique é essa que eu mostrei com detalhe ali, bordado inglês Dois porta-travesseiros, um piso, duas toalhas de banho, duas toalhas de rosto E ainda o roupão feminino também com bordado inglês ali nos bolsos e nas mangas também Na cor branca ou marfim, você que escolhe, sabe quanto? Três passagens de R$69,00, o kit nove peças por esse preço, não é bom demais? Se você quiser, o King Size também tem com preço maravilhoso Você lembra aquela história de unir útil ao agradável? Pois é, o útil é que aqui na Zelo você encontra produtos Bitner de qualidade E o agradável é que os preços são arrasadores Agora mostra, vem cá, olha como ele está bonitão Com esse roupão unissex também da Bitner, 100% algodão Você pode comprar avulso, tanto unissex como feminino, sabe quanto você paga? Só três parcelas de R$16,00 E o jogo de cama, né? Que você já viu E mais esse roupão que você está vendo também Se você quiser levar um jogo de banho, olha só, também é Bitner São duas peças, tem uma toalha de banho e uma toalha de rosto com a barra bordada Fica um charme, três parcelas de R$6,00 E no cartão de crédito, em três meses, tem juros para você comprar aqui na Zelo São 16 lojas em São Paulo, Santos, Santo André, incluindo tudo E você pode comprar na comodidade da sua casa, através da Zelo Onete É só entrar no site www.zelo.com.br E se você quer dar uma ligadinha para mais informações Ligue, ligue grátis 0800 10 22 30 É a Zelo com produtos de qualidade só para você E você quer dar uma ligadinha para você